Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Já estou aqui, gente, com o resto dos... o resto não, os outros croppeds aqui, ó, já vou pegar aqui pra poder estar adiantando. Aí hoje falta esse daqui, ó, pra poder estar montando. Aí esse preto aqui, ó, moço, tá enchendo o saco. Esse preto aqui, ó, só falta a alça, o bojo e colocar as franjas, já tá quase pronto. E agora um carro de som. Aí, gente, vou montar esse daqui agora, ó. Esse daqui falta aí do outro lado que eu levei um pra poder fazer, só fiz esse tanto aqui, eu tava com o braço doendo. Aí eu vou terminar esse lado, mas primeiro eu vou terminar esse preto aqui e aí depois eu pego, só fica esses dois pra poder montar. Aí daqui a pouco eu venho atualizando vocês aqui do que eu consegui estar fazendo. Esse daqui falta pouquinha coisa, eu já vou colocar o bojo, colocar a alça e aí já vou colocar as franjas e já fica pronto, tá bom? Daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês. Olha só, gente, fim do expediente por aqui e eu vim mostrar pra vocês aqui toda a coleção de croppeds aqui de franja, ó. Já terminei todos. Terminei esse aqui agora de colocar a franja. Agora são 4h54. Já vou gravar pra vocês porque já não vai vir me buscar. E Vitória já foi e eu pedi e liguei pra já não vir me buscar agora 5 horas porque vem chuva, né? Aí pra gente ir embora logo, antes que a chuva venha. Esses dias a gente foi debaixo de chuva e a gente ficou todo molhado em casa e eu peguei uma gripe, né? pra variar. E olha só, gente. Esse aqui foi o último. Ó o que eu fiz. Todo no bojo. O bojo eu fiz costurado porque essa linha fica mais delicada de costurado, só que eu costurei com a linha invisível, ó. Não fica bonito ele passando crochê aqui, não. Eu acho que não fica bonito, não. Ele fica arranhando também no peito. Aí eu terminei esse aqui. Amanhã vai ter foto, vai ter vídeo, tudo lá no Instagram. Esse aqui é no ouro velho. Uma linha, gente, dessa de polipropileno dá pra fazer 2 cropped nesse modelo, tá? Nesses modelinhos assim, ó. De bojo com a franja. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, que eu fiz com essa alça aqui. Ele é praticamente, né, outro modelo. No caso ficou 4 nesse modelo. Olha esse branco que coisa mais linda, gente. Olha isso. Tudo no fio de polipropileno, gente. Fica muito bom. Olha só. E esse outro aqui também, muito dourado, ó. Esse aqui sobrou só um pouquinho só. Eu já guardei até ali na minha bolsa. Foi só um pouquinho mesmo que sobra, gente. Tá? E hoje o quê? E hoje o quê? Mãe é crochê. A outra tá aqui. Fala oi. 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 Oi, pessoal. Tá ajudando a mamãe? Tô. 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 Vem, mãe, que papai tá fazendo crochê. É mesmo? É isso. Aí é o pendrive. Você tirou o fio? Coloca lá na bolsa que a mamãe vai levar. E é isso, gente. Olha só. Esse aqui. Todo esse modelinho de cruzar nas costas, ao menos aquele primeiro que eu fiz. Olha só. Vai botar pra cá. E o preto. Olha só que lindo esse preto, gente. Lindo, lindo, lindo. Aí no preto eu coloquei o... Esse negocinho aqui, ó. Na ponteirinha eu coloquei prata. Olha os detalhes. Ficou bem bonita a coleção, gente. Aí amanhã a gente deixou pra tirar foto de tudo isso junto, né? Porque já tem uns dois que a gente já tirou foto, já fez rios. Aí pra colocar a boca... Forro, mãe. Amanhã, uns biquínis que eu tinha em casa prontos. Aí eu deixei aqui pra colocar forro. Algumas coisas pra terminar. Essa blusa que eu tinha, que era uma encomenda. Aí a cliente desistiu. Mudou de ponto. Faz um tempo aí. Tá guardado aqui. Aí eu peguei pra poder... Tá finalizando essas coisas que tava prontos. Tem uma bolsa pra colocar a alça. E enfim. É isso, gente, tá? Essa foi a minha produção de crópede de franja. Olha só. Olha isso, gente. Vou até tirar uma foto aqui pra colocar de capa. Nessa coleção aqui. Esse aqui eu achei que não ia ficar bonito. Mas até que ficou. Nesse tom de ouro velho. E aí agora eu vou partir pra poder tá finalizando essas peças que tá pronta. Tem outra aqui que também... Era uma peça que tá reiniciada e quer ser um short. Mas eu já peguei agora pra finalizar ela fazer um crópede, tá? Ela é assim, ó. O que você tá fazendo, moça? Não, não. Não dá em você não. Ah, eu tô experimentando um biquíni de crochê ali. Aí, gente. Aqui nessa gaveta tava cheio de coisa começada. Não, tá vendo? Aí aqui ainda tem... Esses crópedes aqui foi quando eu fiz aquela coleção ali, ó. Que teve cores que eu deixei pra fazer depois. E aí eu não terminei. Aí esse daqui mesmo tem um lado só. Ó, esse aqui também tem um lado só aqui pra terminar. Aqui tem um branco. Olha só. Esse branco aqui já tá até os dois lados aqui, ó. Esse resto de semana. Amanhã é quinta. Quinta, sexta. Eu vou ver se eu termino essas coisas. Tem um biquíni aqui que já tá aos dois lados. Falta finalizar. Aí tem esse aqui no neon. Ah, mamãe. Oi, amor. Olha isso, gente. É a arte da criança. Tira, mamãe, que papai já vem. Não dá em você não, viu? Dá. Dá? Dá. Você vai pra praia? Tô. Ah, essa é uma delícia engraçada. E é isso. Acho que é só isso que tem pra finalizar mesmo. Ah, não. Tem um azul aqui também. Tá. Ó. Então eu vou pegar pra poder finalizar. Fazer mais uns crópedes daqueles ali. E aí... Já libero essa gaveta aqui pra ir colocando outras coisas. Tava esperando o carro de som passar, gente. Parece que só resolve passar quando eu tô gravando. E é isso aí. Libero essa gaveta e que tem que liberar essa outra gaveta aqui, ó. Olha só, gente. Que é cabide que tem aqui dentro. A gente tirou dali e colocou tudo aqui dentro. Aí tem um monte de cabide, ó. Aqui tem uns 30 cabide aqui dentro, mais ou menos. Então, olha a corda. Só pegando encomenda e nada de produzir. Os cabide rendendo aqui. A loja ficando vazia. Agora esses dias que eu não... Oi, Mel. Desce. Agora esses dias que eu não tô pegando encomenda, graças a Deus. Vou dar pra fazer bastante coisa. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.